Para se cadastrar e receber esse auxílio emergencial, você vai ter que entrar na internet ou baixar o aplicativo na loja virtual de qualquer telefone celular. E as operadoras não vão cobrar por esse acesso. O JR mostra agora para você o passo a passo do cadastro. Vânia é feirante e desde que a quarentena começou, há quase três semanas, está sem trabalhar. Eu fiquei com 200 reais no bolso. Eu compro remédio para o meu esposo, tenho a despesa de casa, a conta da energia já chegou. E eu não tenho mais dinheiro. A minha despesa já está vazia. Hoje, assim que foi liberado o sistema, ela foi tentar receber os 600 reais do auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal. Mas como não tem muita aptidão com a tecnologia, Vânia teve que pedir ajuda na associação da categoria, que disponibilizou uma pessoa para auxiliar quem tem dúvidas. O sistema é muito fácil. O que vai é a sua habilidade de estar mexendo com a internet, de estar explicando porque você tem que ter um pouquinho de paciência, o site está congestionado. São dois canais disponibilizados para preencher o cadastro. O site auxílio.caixa.gov.br e o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. É só baixar o app no celular, clicar no ícone, verificar os critérios de quem tem o direito ao benefício e clicar nos dois espaços concordando com os requisitos e continuar. O cadastro começa com o nome completo, CPF, data de nascimento e nome da mãe. O próximo passo é detalhar quantas pessoas moram na casa e a renda da família. Uma mensagem enviada por SMS confirma o cadastro que ainda vai ser analisado. Tudo é feito à distância. Não adianta procurar uma agência bancária. A Caixa alerta ainda que as pessoas precisam ficar atentas aos golpes, principalmente em links enviados por aplicativos de mensagens. Dúvidas podem ser tiradas por meio do telefone 111, que é gratuito. Valdivino conseguiu finalizar o cadastro, depois de muita demora. Eu comecei às 10 horas da manhã, consegui era 3 horas da tarde. Já está aqui no canto da tela o símbolo QR Code. Aproxime a câmera do seu celular e assim você vai direto ao r7.com para saber mais sobre o aplicativo da Caixa, para poder receber esse auxílio emergencial.